Sol maior, capo, casa seis, tá? Vai ter Sol, Dó e duas casinhas pra cá com corda solta mesmo, é um tipo de um Ré, Dó Ré. É um Ré meio estranho. Faz uns aleatórios aqui, ó. Tipo o dedão assim, umas puxadas. I menor com sétimo, I menor aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL